Fala, galera! E chegamos ao quarto episódio de Cenas de um Casamento, da HBO. Mas antes de começar essa crítica assim, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal? Seja muito bem-vindo, porque tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então, galera, a gente chegou nesse penúltimo episódio aqui de Cenas de um Casamento, episódio intitulado Os Ignorantes. E olha que episódio, assim como os outros, cara, é incrível essa jornada. E é uma grande sessão de terapia. E conversando com um amigo chamado Bruno Raponi, que faz aqui, inclusive, o quadro do Defenda o Filme Defensável, a gente tava conversando muito o quanto é complicado de assistir essa série se tu tá acompanhado do teu ente querido ali. Seja namorado, namorada, esposa, marido, tanto faz assim. Porque ele consegue aproximar muito, né, a minissérie consegue se aproximar muito da vida real. E esse paralelo que a gente começa a fazer em relação aos nossos próprios relacionamentos, ou relacionamentos que a gente tem em conhecimento, né, que sejam próximos também da gente. E o que tá retratado ali na tela, através do Jonathan e da Mira, chega a ser, assim, ó, impactante como, assim como eu falei da ser uma grande sessão de terapia, ele é doloroso a esse ponto. Porque, assim como é falado no episódio, eles não têm um convívio mais próximo, né, a relação deles já está, basicamente, indo pro fim. E é isso que acontece, né, realmente no encerramento desse episódio, com a assinatura do divórcio, porque depois do que acontece naquele final de episódio, com, partindo por uma agressão física, não tem mais o que ser falado. Inclusive, é isso que acontece, realmente, no episódio. Eles não falam mais, porque não tem mais o que ser falado. A partir do momento que se passa, né, o limite, realmente isso que acontece, né, né. Tá muito claro já que não existe mais como ter argumentos para que eles possam ou não possam mais estarem juntos, né. Não existe mais argumentos para nada, a partir do momento que a agressão acontece, e ela acontece mútua. Ela acontece mútua, ou seja, é algo que já estava ali dentro deles, de ponta de limite, que acaba, né, se subvertendo naquela situação ali. Mas o episódio, cara, ele é tão cru, e por eles não terem essa proximidade também, a gente entende que sempre quando eles se encontram, eles acabam tendo essas longas conversas. É isso que está colocado no episódio. E isso é muito complicado para ambos. Não é complicado só para o Jonathan, não é complicado só para a Mira. É complicado para ambos. E os dois juntos, sim, eles têm um grande laço, eterno de envolvimento, que é a filha deles. Mas, acima de tudo, ainda existe ali um sentimento que os dois estão querendo negar nesse momento. Só que ao contrário do Jonathan, a Mira, nesse quarto episódio, ela está tentando reativar, se reaproximar do Jonathan com esse sentimento. Eu coloquei muito na minha cabeça, assim, um paralelo em relação ao segundo episódio, que é o episódio onde a Mira chega para dar notícia para o Jonathan sobre o que está acontecendo, a relação que ela já está tendo com o Poli, sobre ela querer ir embora e tudo mais, e passar por cima das consequências, tudo mais, por causa desse sentimento que ela já estava, né, desesperando ela de continuar ali naquela vida com o Jonathan, mas ainda mais depois do que aconteceu em relação ao aborto. Está tudo, o aborto foi estupim para tudo o que aconteceu na sequência da vida desse casal, no relacionamento realmente do casamento desse casal. Porque o respeito, ele continua existindo. O sentimento, ele continua existindo. A gente viu o quanto o Jonathan sofreu e quanto ele lidou com o passar do tempo, e isso ficou muito claro no terceiro episódio. A Mira, a gente não conhecia esse profundo do quanto que ela realmente estava sofrendo, ainda tendo essa lembrança, quando ela fala em relação à terapia de casal que ela fez com o Poli, e a terapeuta pergunta para ela sobre se ela conseguiria ou não algum dia superar tudo o que tinha acontecido entre ela e o Jonathan, se ela era capaz de deixar para trás. Então, a gente entende que os dois, querendo ou não, eles chegam, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com seus alavancos, eles chegam ao mesmo ponto. Os dois têm, sim, aquele sentimento que eles estão tentando lidar como não deixar mais acontecer, mas eles têm, sim, esse sentimento. E isso fica muito claro naquele momento de aproximação que eles têm, onde acaba acontecendo o sexo entre os dois. E o quanto que a série aproxima de deixar, basicamente, o tempo correr. A série, naquele momento, ela não passa como... A relação simplesmente acontece como num tempo real. Ou seja, a gente vê realmente eles tendo aquele ato ali acontecendo. E até isso, a série consegue ser crua e logo depois volta o problema. Logo depois, esse problema vai aumentando, ele volta a ser íntimo e ele volta, realmente, a chegar nessa explosão que é a agressão toda no final. Então, assim, foi um baita quarto episódio. Eu não sei, cara, simplesmente assim, eu não sei como que eles vão estar no quinto episódio depois de todos esses acontecimentos aqui no quarto episódio e da maneira tão, tão, tão explosiva quanto encerra o quarto episódio. É extremamente doloroso o encerramento desse episódio aqui. E realmente é isso. Não tem mais o que ser falado. E a maneira como eles agem também nesse final de encerramento de episódio, depois das agressões, não tem mais o que ser falado. É simplesmente pegar, assinar, trocar as cópias e pronto. Acabou. É isso. Então, galera, agora eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando da minissérie até aqui? O que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio, no domingo, nosso grande encerramento de cenas de um casamento? E não esquece também de dar aquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo? Assina o canal. T-04, viva o sonho aqui. T-04, viva o sonho aqui.